Música 20 anos, os olhos já não podem ver Deus acha que só o coração pode entender Fundamental é mesmo amor É em você se feliz sozinho O resto é o mar O que eu nem sei contar São coisas lindas que eu tenho pra ajudar Vem de mãozinha a cabeça e me diz Inclusive eu se feliz sozinho Na primeira vez Era a cidade Da segunda a trás E a eternidade Agora eu já sei A luta que sequeu no mar E das estrelas Que esquecemos de contar O amor se deixa sumir Enquanto a noite vem nos envolver E da luta que eu sou Eu vou ser E só te abra E de onde você for Eu vou E quando eu perguntei A você dizer Que eu era tudo o que você quis Que eu era Desde que eu sou Desde que eu estava feliz E acabei acreditar E eu vou Só me esquecer De pensar E entender Esquecer você Agora Nem você Resistiu Eu errei Eu errei Nem com você E só assim Pude entender Grande mal que eu fiz Espanha a mim Eu errei E você E você Dizer Eu não Devitar Eu te desejo Ela já não gostou de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena, que pena Ela já não é mais a minha pena Que pena, que pena Pois não é fácil recuperar Um grande amor perdido Pois ela era uma rosa Ela era uma rosa Ela era uma rosa Eu cortava no meu coração 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 Coração